Como instalar um store? Grau de dificuldade, um martelo. Perfeito para regular a luz e muitas vezes adaptável às suas medidas, os stores também se misturam com a decoração. Precisará de um store e parafusos e buchas adaptados ao suporte. Irá precisar de uma fita métrica, um nível de bolha, uma régua longa ou uma ripa bem direita, um lápis, um barbequim, um martelo, uma chave de fendas, uma serra de metal ou um serrote, uma caixa de esquadria, um corta-lamelas para um store laminado ou de uma tesoura para um store de rolo. Se a sua janela estiver recuada da parede, o store pode ser fixado no lado de fora do aro ou ao nível do enquadramento se essa solução deixar espaço suficiente para abrir a janela. Se a sua janela estiver alinhada com a parede, a instalação faz-se acima da janela, adicionando aos esquadros necessários para deixar espaço suficiente para o puxador da janela. Outra solução? A instalação direta de um store em cada batente da janela. Determine a posição das fixações, deixando margem suficiente para abrir a janela quando o store for levantado. Use uma régua longa ou uma ripa reta com um nível de bolha para marcar cada lado da parte inferior da platina do suporte. Posicione a parte inferior da fixação do store contra a marca de afrição e marque os pontos de perfuração a lápis. Destaque os pontos com uma pequena cruz para visualizar melhor os pontos de perfuração. Perfure os orifícios das buchas, mantendo a máquina perpendicular. O limitador de profundidade do barbequim evita furar muito fundo na parede. Instale as buchas manualmente. Depois use um martelo para empurrá-las ao nível da parede. Em seguida, aparafuse o suporte de montagem do store. Serre o perfil. Se o perfil tiver capas de plástico, remova-as. Meça o excedente a ser cortado em cada extremidade. Depois, serre com uma serra de metal. Corte as lamelas. O corte a lamelas é uma ferramenta ideal porque corta através do arredondar dos ângulos. Defina a distância de corte movendo a ferramenta de corte e vinco. Em seguida, deslize a extremidade de uma lâmina até parar e depois baixa a alavanca. O store de rolo também pode ser adaptado às suas medidas, ao serrar a barra de enrolar e cortando o tecido com uma tesoura. A orientação das lâminas é geralmente feita por meio de uma escora. Junte-a ao mecanismo e verifique o funcionamento rodando numa direção, em seguida para a outra. Apreciados para revestir as janelas, os stores também podem ser usados para uma janela grande envidraçada. Uma maneira eficaz de brincar com a luz.